Ao melhor estilo, vocês pedem, eu faço. Hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores de Velozes e Furiosos 8. Sim, galerinha, vocês pediram nos comentários, inclusive nos comentários do Por Trás das Câmeras, que eu mostrei os bastidores do Velozes e Furiosos, e hoje eu vou apresentar pra vocês a lista de dubladores brasileiros do filme dos Velozes e Furiosos 8. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês esmagarem o like, que isso é muito importante pro comentário nerd, e se inscrever caso não seja inscrito. E um último aviso, eu não vou falar de todos os personagens, só dos principais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, o primeiro personagem que eu quero trazer pra vocês é o Dominique Toretto, que é o personagem vivido pelo Vin Diesel. Na minha opinião, o Dominique Toretto é a melhor personagem que o Vin Diesel já viveu nos cinemas. E no Brasil, a voz do Toretto foi eternizada pelo ator e dublador Jorge Lucas. Sim, cara, Jorge Lucas é a figurinha marcada aqui nos nossos vídeos, mostrando os dubladores dos filmes que estão sendo lançados, por ser um dos maiores dubladores nativa no Brasil. Ele já dublou o Hulk no primeiro Vingadores, já dublou o Vin Diesel em outros filmes, já dublou o Ben Affleck, Matt Damon, Ben Stiller, e o Jamie Foxx. Porém, eu separei uma curiosidade aí pra vocês que eu ainda não tinha revelado. Ele dubla o Snoop Dogg. Sim, cara, o Snoop Dogg tem o hábito de fazer alguns filmes, ele fazia isso muito no passado. Inclusive, ele dublou o Snoop Dogg num filme que eu particularmente gosto muito, que é As Confusões num Lava Jato. Esse filme volta e meia passa no SBT, então não é muito difícil de você ver. Bom, depois de falar do Dominic Toretto, agora vamos falar do Rubes. O Rubes é vivido pelo mito do Annie Johnson. E no Brasil, a sua voz foi feita pelo Jorge Vasconcelos. Jorge Vasconcelos é um gigante da dublagem, ele tem uma voz muito interessante, é muito imponente, eu particularmente gosto muito. E ele fez duas grandes dublagens de dois grandes personagens de desenho. Uma foi a dublagem do Macaco Louco, nas Meninas Superpoderosas, que era o meu personagem favorito das Meninas Superpoderosas. E a melhor dublagem dele, na minha opinião, é a dublagem do Bum de Fora, cara, na Vaca e o Frango, como eu me amarrava naquele personagem. E ele era um personagem muito maneiro. Parado aí, Macaco Louco! Estou sendo oprimido. Adimo! Com a sua ajuda, eu serei o imperador do queijo. Pelo menos alguém acredita em mim. Veloz e Furioso, Os 8, traz uma nova vilã, né, que é a Cypher, vivida pela atriz Charlize Theron. E no Brasil, a sua voz foi feita pela grande dubladora Mônica Ross. Mônica é uma dubladora muito consagrada aqui na dublagem do Brasil. E ela já dublou grandes atrizes de Hollywood, como Demi Moore, Cameron Diaz e Sharon Stone. E mais uma curiosidade aí envolvendo música e atuação. Ela é a dubladora da Madonna, quando a Madonna resolve atuar nos filmes. Eu não voei de Nova York pra onde quer que a gente esteja, pra subir naquilo. E uma última curiosidade aí, ela também dublou a personagem Diana na caverna do dragão. Uma personagem também que vem marcando muita presença nos filmes, envolvendo muito na trama, é a Lexi, vivida pela atriz Michelle Rodrigues. E no Brasil, a sua voz foi feita pela Gabriela Bicalho. Gabriela Bicalho é mais uma grande dubladora, esse cast de dubladores foi muito bom. E além dela ser a principal voz da atriz Michelle Rodrigues, ela já dublou outras grandes atrizes. Porém, eu separei uma dublagem aí, que vocês vão saber na hora como é que é a voz dela, que é a dublagem da Ashley Banks no Maluco no Pedaço. Nesse oitavo filme tivemos a volta do Deckard Shaw, que já foi vilão da franquia, e ele é vivido pelo ator Jason Stathman, que é um ator que eu particularmente gosto muito. E no Brasil, a sua voz foi feita pelo Armando Tiraboschi. Além do Armando ser a principal voz do Jason Stathman, ele já dublou outros grandes atores de Hollywood, como Samuel L. Jackson, o Richard Gere e o Jack Nicholson. Cara, só gigante de Hollywood. Você quer dançar? Eu estou pensando nisso desde que me convidou pra sair. E? Não. Um dos personagens que eu mais gostei desse oitavo filme foi o Roman, que é vivido pelo ator e rapper Tyrese Gibson. E ele faz parte da franquia dos Velozes e Furiosos desde o segundo filme. E no Brasil, a voz dele no oitavo filme foi feita pelo Duda Ribeiro. Uma curiosidade, quando ele foi introduzido na franquia dos Velozes e Furiosos no segundo filme, que no Brasil se chamou Mais Velozes e Mais Furiosos, ele foi dublado pelo Guilherme Briggs. Ele ficou afastado dessa franquia até o quinto filme. E quando ele voltou no Velozes e Furiosos 5 Operação Rio, o Duda Ribeiro passou a dublar ele. Eu tentei pesquisar se teve alguma confusão, mas a princípio eu acho que foi uma mudança simples, eles só resolveram mudar a dublagem. E o Duda Ribeiro já dublou grandes atores de Hollywood, como Casey Affleck, né, que recentemente ganhou o Oscar, e o Brad Pitt. E uma última curiosidade é que ele já dublou algumas vezes o Vin Diesel, que ele fez a dublagem no Eclipse Mortal e no Resgate do Soldado Ryan, que é um puta filme. Outro personagem aí que vem marcando presença em vários filmes dessa franquia é o Tej, que é vivido pelo ator e rapper Luda Cris. E no Brasil a sua voz é feita pelo Alexandre Moreno. Alexandre Moreno é mais um gigante da dublagem, é mais um que volta e meia marca a presença, porque ele já dublou vários personagens de filmes nerds. Eu gosto sempre de falar que ele dubla o mito de um dos maiores atores da minha vida, o Adam Sandler. Além do fato dele ter dublado o Ben Stiller e o Stephen Carell, ele já dublou vários outros personagens, eu poderia ficar aqui uma hora falando todas as dublagens dele. Porém, eu separei uma dublagem que eu quero trazer pra vocês aí, que eu ainda não revelei, que ele é a voz do gato de botas nos filmes do Shrek. Se seguiram as minhas aventuras com a gansa dourada, eu me encontrei numa encruzilhada. Procurado? Estaria eu destinado a ser um farbari ou um herói? No sétimo filme da franquia, a gente teve a introdução da personagem Ramsey, né? Que foi uma personagem até muito interessante. E ela é vivida pela Natalie Emanuel. E no Brasil a sua voz é feita pela Marcela Duarte. Marcela Duarte ficou muito conhecida quando ela dublou a Emma Watson no filme do Noé de 2014. Uma curiosidade aí, né, pra não deixar passar em branco, é eu vou falar pra vocês quem dubla o falecido Paul Walker. Sim, cara, Paul Walker viveu o Brian, que era o meu personagem favorito da franquia, e ele foi dublado pelo Felipe Maia. Felipe Maia também é mais uma figurinha marcada, e eu queria indicar pra vocês o canal dele, que ele tem junto com o Manolo Rey, que é um canal que eu particularmente gosto muito, porque além de eles trazerem coisas engraçadas e divertidas, eles trazem entrevistas com outros dubladores. Eu te amo, Mia. Não faz isso. O quê? O jeito como falou, como se fosse um adeus, fala outra coisa. Dá um beijo no Jack por mim. Não faz isso. Não faz isso. Então é isso. Esse foi o Quem Dubla Velozes e Furiosos 8. Eu sei que ficaram faltando alguns personagens secundários, mas fica muito grande se eu falar de todos os personagens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de esmagar o like, que isso é muito importante pra gente, isso é muito importante. Comentar algum filme que você queira conhecer os dubladores. E também não se esqueçam da campanha do André, cara. A família deles está conseguindo chegar na metade do valor que eles precisam, mas ainda falta muito. Se você não tem como ajudar financeiramente, você pode compartilhar a história dele nas suas redes sociais, porque vai que alguém que você conhece pode ajudar ele financeiramente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.